Olá pessoal, boa tarde! Começando o Faz Mais por Você de hoje, sexta-feira. E sextou é dia do quê? Dia de levar o Vale Sorte passear. Semana passada foi lá na cidade de Iguatemi, onde eu abordei muita gente. Nós tivemos uma ganhadora de 10 mil reais, só que eu abordei muita gente que não levou o Vale Sorte passear. Hoje eu estou aqui em Sarandí. Como que nós vamos fazer o programa de hoje? Eu estou dentro do carro, vou baixar o vidro e vou começar a abordar as pessoas de moto, de carro, que estejam na rua ou quem estiver passando de bicicleta a pé. Eu quero abordar as pessoas de surpresa. Chegar e perguntar, tá com o Vale Sorte aí? Tomara que eu encontre um monte de gente, porque toda vez aqui em Sarandí eu encontro bastante gente. Você tem levado o seu Vale Sorte passear? Toda sexta eu estou numa cidade diferente. Leva o seu passear, porque eu quero te abordar e quero te encontrar. Eu estou louco para dar prêmio em dinheiro para os nossos clientes. É isso que o Vale Sorte faz, realiza sonhos. Então, vambora. Chegou a grande hora da gente abaixar o vidro e começar a abordar. Quem abordar a partir de agora e tiver o Vale Sorte, 100 reais cada um. Vambora. Opa, o senhor compra o Vale Sorte? Compa. E tá com eles aí? Não tô não. Não tá? Obrigado. Tudo bem, amigão? Bom. O senhor compra o Vale Sorte? Compa. E o senhor carrega eles? No momento aqui não. Oh, que pena. Ia ganhar um dinheiro agora? Oh. Obrigado. Tchau, tchau. Oi. Vocês compram o Vale Sorte? Contra. Tá com eles aí? Não tão. A minha irmã vai me matar. Ela anda com a moça cheirinha. Que pena. Não tem mesmo aí? Não tem? Mas carrega, vá. Ah, tem um? Olha, ele... Tem um. 100 reais. Tem de que dia. 10 dia. Como que é o seu nome? Luzia da Silva. Você mora aqui em Sarandim mesmo? Moro aqui em Sarandim, Jardim Verão. Tem um monte de Vale Sorte ali em casa. É mesmo? Sim. Não tem um 100 reais. É o que eu falo, né? Pro pessoal. Tem que acreditar que eu tô nas ruas. Toda sexta eu tô nas ruas. Tem que levar a passear, né? Deus abençoe, tá? Amém. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Posso tirar uma foto com a senhora? Vem aqui pertinho de mim. Ô, amigão. O senhor compra Vale Sorte? Oi? O senhor compra Vale Sorte? Compro, mas sim. Não tá com eles aí? Tô com eles. Oh, que pena. Obrigado. Você compra Vale Sorte? Olha o cara aí, ó. Você compra Vale Sorte? Rapaz, eu compro, mas eu tenho pouco. Tem aí? Não. Tô indo botar pro serviço. Então tá, obrigado. Valeu. Oi, tudo bem? Você compra Vale Sorte? Compro. Você tá com eles aí? Não tô, sem bolso, sem nada. Ai, que pena. Então tá bom. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. A senhora compra Vale Sorte? Eu compro. E a senhora tá com eles aí? Não. Tá brincando. Na hora que eu vi ali, eu disse não. Mas eu compro sim, mas não tá aqui. Tá na minha casa. Que pena. Como que é seu nome? Maria. Dona Maria? A senhora é daqui de Sarandim mesmo? Sim. Tem que levar a passear de sexta, dona Maria. Eu louco pra dar dinheiro pra senhora aqui hoje? Então, eu sempre carrego na minha bolsa, mas não tá nenhum aqui. Nenhum? Então tá bom. Posso passar a senhora na TV? Pode. Pode. Obrigado. Tomara que eu te encontre alguma vez. Tá ok. Muito obrigada. Tchau, tchau. A senhora compra Vale Sorte? Eu compro, mas eu não tenho nenhum comigo. Tá brincando. Não. E meu marido fala todo dia, leva, leva, e hoje eu não tenho nenhum na bolsa. Como é que ele chama? Sérgio. Seu Sérgio. Tem que carregar. Uma hora que eu quero encontrar a senhora por aí. Pois não, vai ser um prazer. O prazer é meu, obrigada. Tudo bem? Vocês compram o Vale Sorte? Vocês compram? Eu tenho lá na minha casa, mas... Não trouxeram passear? Não tem. Sextou é isso, tem que trazer o passear. Como que é seu nome? É Aline. Aline, e você? Neide. Deide. Posso mostrar vocês na TV? Pode. Posso? Pode. Ó, tô com a Aline aqui em Sarandí, gente. Abordei ela. Louco pra dar um prêmio em dinheiro pra ela e ela não trouxe os Vale Sorte. Foi um prazer, tá? Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Oi? Oi? Você compra o Vale Sorte? Eu compro. E você carrega eles aí? Eu acredito que eu tenho alguma coisa aqui. É? Então vem aqui, por favor. Nossa senhora, nem tô acreditando, meu Deus. Não tá por quê? Vi, Almoço, Vale Sorte. Tô precisando de um dinheirinho. Tô precisando? Final do ano. Então chegou o dia certo. Ai, Deus queira que esteja aqui. Se não tiver, vou perder, meu Deus. Não tá dentro dessa pasta? Procura com calma, não tem pressa, tá? Agora a Gleice tá mais calma, a gente desceu do carro. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu abordei umas 20 pessoas aqui em Sarandí. E a maioria só um ou outro, bem pouco, de verdade. Foi o seu dia de sorte. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Ele sabe todas as coisas, né? Como que é o seu trabalho? Você trabalha no mesmo lugar que sua filha? Estuda ou não? Não, minha filha estuda na tua escola e eu trabalho no Caíde. Ah, e você foi buscar ela? Eu fui pegar ela na minha sogra. Ela ficou na minha sogra durante a tarde. Ah, entendi. Você saiu do trabalho e foi pegar ela? É, pego ela e tô indo pra casa agora. E agora você tá indo pra casa? Que legal. Você imaginava que um dia eu fosse te encontrar? Nunca, 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 nunca. Eu tô passada, sinceramente. Parece que o meu coração vai falar fora da boca. O que você para pra quem tá em casa? É de verdade? Gente, acredita. É de verdade, sim. Pode acreditar. Eu venho ou não venho? Ele vem, ele tá aqui em carne viva também. Gleice, eu vou contar. Vamos ver quantos que tem aqui. Cem reais cada um. Vai ajudar, será? Bastante. É? Deus quiser. Você mora em casa própria ou não? Não, alugada. Paga aluguel? Você é casada? Sou, sou casada. É, seu marido faz o quê? Meu marido, ele trabalha em auto-peça. Hum, que legal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Dois mil e sete cento. Nossa, Deus abençoe, vai ajudar muito. Vai mesmo? Muito mesmo. Eu vi que você estava muito emocionada na hora que nós paramos. Nossa, demais. Por quê? O momento está bom ou não? É difícil, né? Depois que a gente sai da pandemia, volta, as contas ficam bem acirradas. E tudo vai ajudar. É mesmo? Sim. Que legal. Obrigada mesmo. Deus abençoe. De nada. Olha o que interessa. Vamos pagar aqui. Eu vou ganhar a casa ainda, se Deus quiser. É mesmo? Você só tem a casa própria? Sim. Esse é o maior sonho que eu tenho. Acabei de realizar o sonho dos nossos clientes dele, a casa própria e tal, né? E aí, quem tem, outras coisas, né? Quem tem na internet, prêmios de engenheiro. E antes de eu te pagar, eu vou perguntar. Você já sabe a premiação dessa semana ou não? Não. Ainda não? Não. Essa semana é o seguinte. Tem dez prêmios de dez mil reais e um prêmio de setecentos mil reais. Esse vai ficar rico, hein? Com setecentos mil na conta, já pensou? Eu vou ganhar, se Deus quiser. Bom, roda um VT, assiste a premiação dessa semana que tá incrível e a gente já volta pra fazer o pagamento da Gleice. De quatro em quatro anos, chega a Copa e nos enche de esperança e alegria. O Vale Sorte trabalha muito para fazer isso todos os dias. Chegou o dezembro especial do Vale Sorte, trazendo esperança e alegria de verdade. E essa semana tem um prêmio de setecentos mil reais. São setecentos mil pra você realizar qualquer sonho. A casa, o carro, o negócio, a viagem. E ainda tem dez prêmios de dez mil reais. E setecentos mil na sua conta. Mudaria a sua vida? Vamos ao que interessa. Você mora perto daqui ou não? Eu moro pertinho. É? Uhum. Eu não vou do mercado. Duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, mil. Mil e cem, mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos, mil e quinhentos, mil e seiscentos, mil e setecentos, mil e oitocentos, mil e novecentos, dois mil. Dois mil e cem, dois mil e duzentos, dois mil e trezentos, dois mil e quatrocentos, dois mil e quinhentos, dois mil e seiscentos, dois mil e setecentos. Obrigada, Deus abençoe. Gostou? Gostei. Tá feliz? Sim. Tá mais calma agora? Mais ou menos. Mas muito obrigada. Bom, sexta que vem você vai se ver na televisão. O que você fala pra quem tá te assistindo? Pessoal, acredite que é verdade. Eu ganhei. Eu acreditei e tô aqui, ó. Eu ganhei. É de verdade, né? É de verdade. E eu paro na rua, abordo ou não abordo? Para. Para e abordo na rua. Pode acreditar. Você tava andando bem assim, né? Distraída com a filha. Não, tava nem imaginando. Nossa, Deus é maravilhoso. Dois mil e setecentos. Dois mil e setecentos. Deus te abençoe. Foi um prazer, tá? É o frio de bom, Brace. Que Deus te abençoe, você e sua família. Quer que a gente leva você? A gente leva você, vamos com a gente. Bom, eu vou levar a Gleice embora por segurança. E o que eu tenho pra dizer pra vocês? Vocês viram o tanto de pessoas que nós abordamos hoje aqui em Sarandí? E muitas a gente nem filma, porque a gente pergunta e a pessoa fala que não trouxe. Carrega o seu, vale a pena. Toda sexta eu tô numa cidade diferente. E eu quero dar prêmio. E você, não quer receber? Domingão, espero vocês. Quem sabe você vai ser o ganhador desse prêmio de setecentos mil reais. Acredita que é verdade. E você vai ser o ganhador desse prêmio de setecentos mil reais. E você vai ser o ganhador desse prêmio de setecentos mil reais. E você vai ser o ganhador desse prêmio de setecentos mil reais. E você vai ser o ganhador desse prêmio de setecentos mil reais. E você vai ser o ganhador desse prêmio de setecentos mil reais. E você vai ser o ganhador desse prêmio de setecentos mil reais.